Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito, em Deus que sim, tá? Eu me chamo Cláudia e sou do ateliê Sonhos e Retalhos e hoje, gente, não vai haver passo a passo, tá? Hoje eu vim mostrar umas comprinhas que eu fiz para os próximos passo a passo, já é encomenda, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês o que eu comprei para estar fazendo essas encomendas e os novos passo a passo que eu farei gravando tudo para vocês, tá bom? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, gente, compartilha, se inscreve no canal e pinta o joinha de azul que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Com a participação de vocês, tá? Ó, eu tenho dois encomendas de forros de cama, tá? Vou deixar passando a foto aí, hein? Vou deixar passando aí, gente, do ladinho a foto da cama, tá? Mas já tem ele postado, essa foto, lá no meu Instagram. Se você não participa lá do meu Instagram, me segue por lá, gente. Lá eu sempre estou mostrando aí algumas peças e algumas coisinhas de quinha que eu estou fazendo aqui no ateliê, tá bom? Bom, desses dois forros de cama, eu fiz escolha, né? Até porque, gente, as lojas aqui da minha cidade é uma cidade muito pequena, para vocês terem ideia, só tem duas lojas de tecido. E aí, vocês sabem, né? É muito limitado, né? Compras de tecido por estampa. As estampas são poucas e agora com essa quarentena não está chegando tecidos novos. Mas encontrei esses que vai dar certinho para o que a cliente me pediu, tá bom? Aqui está mostrando para vocês um laranja, mas ele não é, ele é um rosa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Não está, não é esse tom, tá? Eu vou postar lá no Instagram a foto desse tecido e vou tentar aproximar o máximo da cor que ele quer. Bom, para esse forro que vocês viram, eu vou estar usando essas duas estampas. Olha só para essa estampa aqui, gente. Que coisa mais linda do mundo essa estampa. Caiu super bem para o que a cliente me pediu. Ela queria estampas de rosa com fundo rosa. Essa estampa aqui é um rosinha bebê, tá? Não está mostrando aí, não sei por que motivo. E ela queria o fundo rosa do tecido com estampas de rosas. E está aqui, graças a Deus, consegui encontrar. E vou fazer aí, ó, o contraste com essas duas, com essas duas cores. E vai ficar perfeito, né, gente? Olha que fofo que vai ficar. E aí, vocês vão acompanhando aí, gente. Eu vou postando também lá no Instagram, tá? Os próximos, gente. Esse aqui foi mais tecido porque eu vou fazer cortina. Então, essas partes aqui, ó, eu comprei um metro e meio, tá? Para as duas bandas da cortina. E essa aqui eu comprei a mais, ó, aqui tem quase quatro metros. Vai sobrar, vai, mas eu preferi. Porque eu vou fazer o contraste nas duas bandas da cortina. Da mesma forma que eu vou colocar no forro, tá? Então, ó, essa estampa aqui também, gente, é muito, mas muito linda. Olha só isso aqui, gente. É umas copas de leite, ó. Muito fofa essa estampa. E aí, gente, aquele forro de cama rosa é para uma cliente aqui do sítio mesmo, a Eliane. E esse daqui é para o cliente também aqui do sítio, Michelin, tá? Eu vou aproveitar e agradecer a elas por aqui também. Aí, vamos para o próximo agora. Agora, gente, aqui eu tenho três cortes de Oxford. Eu não sei se vocês lembram de um kit de cozinha que eu fiz com essa cor aqui. Ele está um tom diferente, gente. Eu não sei por que motivo. Mas é aquele verdinho claro que eu vou deixar a foto passando dela aí, que a cliente gostou bastante. E pediu para fazer um para ela. Essa é a cliente de Minas Gerais, tá, gente? Então, está aqui, ó, a compra. E vou cortar e vou fazer junto com vocês também. E aqui, ó, tem dois cortes de Oxford vermelho. Esses também vai para a Cida. Cida, um beijo no teu coração, tá? Não vou dizer qual é o lugar. Eu vou deixar passando aí, porque agora me fugiu da memória, tá? É, do qual é o lugar, tá? Que ela reside. Mas vai para longe, tá, gente? Não é para aqui, para perto, não. E os próximos, gente, que eu comprei, foi essas colherzinhas de pau. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Para me fazer kitzinho com o restante de Oxford. Isso aí eu vou passando para vocês como que eu vou fazer. Ó, aqui tem três... Tem oito colherzinhas de pau. Me saiu, ó, dois de cinquenta. Cada colherzinha de pau dessa. Tá? Eu comprei no Mundo de R$1,00. E qualquer dia desse, gente, lá no outro canal... Ah, falando em outro canal... Se vocês, gente, não forem me seguir, me acompanhar lá no outro canal... Vão lá, gente. Vai ter muitas coisas bacanas. Vou gravar... Uma moto passando. Vou gravar muito vlog para vocês na minha cidade. Só baixa se essa pandemia passar, né? Que o Fê em Deus vai passar logo. E aí, ó... Nessa loja do R$1,00, do Mundo de R$1,00, Muita variedade, muita variedade de muitas coisas lá. Costura, casa, mesa... Nossa, é muito grande a loja. Vai ter muitos vídeos lá dentro, porque a loja é muito grande. E aí eu vou fazer por partes. Mas vou colocar lá no outro canal, porque aí é fora do artesanato, tá bom? Vou deixar a parte do nome do outro canal, mas abaixo aí na descrição tem o link também. Que só é você clicar em cima, você já vai direcionado, vai ser direcionado ao outro canal. E eu vou estar lá toda feliz e contente, esperando por vocês. Pra me fazer complementar o kit com essa escolherzinha, eu comprei também. Eu comprei, gente, sacaria. Tá aqui, só tem dois paninhos que estão tudo cortados. E eu vou fazer o seguinte, gente, ó. Eu vou contar aqui pra vocês qual é a minha proposta de fazer. Tem... Peraí, só um minutinho, tá? Ó, muita sobra de Oxford. Só que Oxford grande. Ó, tá vendo que aqui tem um embainhadinho? E, ó, dá uma passadeira, porque ele tá drobado aqui em dois. Eu vou desmanchar essa costura. Vou fazer um caminho de mesa lindo, maravilhoso. O mesmo desenho que eu colocar no caminho de mesa, eu vou colocar na minha sacaria, que é o meu paninho de prato. E vou colocar assim, por exemplo, o kit montado. O caminho de mesa, meu pano de prato e a minha colherzinha de pau. Com a estampa que eu colocar pra enfeitar esses dois tecidos, eu vou fazer um lacinho. Colocar aqui na colherzinha de pau e já tá um kit montado, tá bom? Isso aí, gente, vocês têm que fazer na TV de vocês. Monta kit bonitinho, porque aí a cliente, a gente, eu mesmo me canto por kit, gente. É kit em tudo. Se é kit de perfume, kit de toalha, se é kit de cozinha, eu sou encantada por kit, porque a gente faz uma composição bonitinha e a cliente gosta. E aí, ó, eu já tinha feito, eu acho que já tem um vídeo aí de um kit com colherzinha de pau no canal. Se vocês não viram ainda, tá? Vocês dão uma olhadinha, tem muito vídeo bacana no canal, gente. Vocês que estão entrando agora, que entrou quase 10 mil pessoas só esse mês. E eu tô muito grata a Deus, grata a vocês, obrigado por vocês se inscreverem no meu canal. E grato por vocês querem continuar comigo, tá bom? As comprinhas foram essas, gente. Ah, comprei também, deixa eu ver aqui. Comprei também duas tintas que eu tava precisando. A branca, queria o grandão, mas não tinha. E comprei a amarelo ouro de 4 reais, gente. Deixa eu focar pra vocês, 4 reais cada tinta. E deixa eu ver mais, só isso, tá, gente? O vídeo foi esse e eu queria muito mostrar pra vocês. Quando eu estiver fazendo os kits de quarto, por lá, no mesmo vídeo que eu estiver cortando com vocês, eu vou passar pra vocês quanto que vocês tinham que comprar, quanto me custou e quanto que dá pra vender, tá bom? E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês, fica todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!